Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E é basicamente isso. Passamos por todo o mapa e chegamos ao final, onde estará o Toad ou o Bowser. Se estiver o Toad, vocês podem ver o mapa todo aí. Se estiver o Toad, a gente dá as 20 moedas e ganha a estrela. Se estiver o Bowser, não é bom. E aqui eu caí num minigame solo, onde eu faço minigame sozinho. E é basicamente isso por todo o mapa. Esse aqui eu nunca joguei. Find the leader bull. He's the first of all moves. Tá, ele é o primeiro que se move. Ele é o primeiro a se mover. Tá, tem que ver onde... Tá, você tá estranha. É você? Acertei! Ele tava se movendo de forma diferente dos outros. E eu acertei, que legal. Todos estavam girando pra um lado, ele tava girando pro outro, se eu não me engano. Ganhei 10 moedas. Moedas. E fiquei em primeiro. Yay! Vamos ali. Agora é o Luigi. Oito. E dependendo do lugar que você cai, a gente vê o minigame. Como vocês viram, vai ser um 2 vs 2. Headcar Havoc. Cada turno, no final, tem um minigame, que pode ser de 4 players, todo mundo contra todo mundo. 2 contra 2. E 1 vs 3. Esse aqui é legalzinho. Eu tenho que apertar, espero que não saia no microfone isso. Eu adoro a música. Tá bom, peraí. Ah é, tem que moschê aqui também, senão você cai. Uixi, é mesmo. Você quer apertar, mas também não pode cair. Ui. Vai, 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 vai. Segura aí. Ui. Quase. Quase caí, né? Vai, 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 vai. Na reta final dá pra gente ficar só apertando. Cuidado, 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 cuidado. Tá, a gente tá na frente, beleza. Beleza, reta final, vai. Vai, 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 vai. Nossa, bati agora que ficou... Deve ter dado um barulhão aí em vocês, né? Nossa, acho que deu um barulhão aí pra vocês. Que o negocinho que subiu, nossa. Foi mal. Eu tava empolgado. Acho que eu bati aqui no microfone. Foi mal, cara, foi mal. Foi mal, gente, foi mal. Nossa. Beleza, Yoshi. Vai lá, Yoshi. Ele vai cair no chance time, onde tudo pode acontecer. Nossa. Vocês podem ver que tem os... Três coisinhas, que é as duas pessoas. E um acontecimento no meio. Yoshi e... E eu. Putz. Uma coisa boa pra mim. Troca de estrela, mas ninguém tem estrela, então de boa. Foi isso que aconteceu da última vez que eu joguei. É, eu tava com três estrelas e a Peach estava com uma. A gente fez isso aí, ela caiu aí e fez a gente trocar e ela ganhou. É, Mario Party é bem desleal nesse... Nesse quesito. Nossa, andei, tô andando tão pouquinho. Puxa. Vai lá. Quatro. E ele vai cair no chance time também. Puxa vida. Vamos lá, filho. Vamos lá. Ah, e eu de novo. Putz. Beleza. Pode ser. Pode ser. Eu posso aceitar isso. Ai, ai. Como vocês sabem... Ah, mas só tinha até... Putz. Que adianta. Só tinha três moedas. Olha, caramba. Como eu disse, vai ser um... Um Wicked Project longo e ele será dividido em vários vídeos. Então, hoje ainda vai ter vídeo, hein? Não se esqueçam. É... E... Antes de começar, deixa eu explicar isso. E eu vou tentar fazer o seguinte. Se chegar até 20 minutos, eu corto o vídeo e aí eu passo pra parte 2. Provavelmente serão umas 2, 3 partes por final de semana. Mas é só no final de semana. Uma vez por semana, então... Tá de boa. Esse aqui a gente tem que encher o balão na ordem. E eu vou usar as duas mãos, porque eu gosto de trapacear. Com A a gente é coisa... A gente é. Aperta e com o B a gente volta. Tem que ter uma coordenação legal. Beleza. Ainda tô coordenada. Ah, eu tô perdendo a coordenação. Merda, merda. Ai, 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 ai. Beleza. Yeah. Esse aqui também eu sempre gostei. Sempre gostei. Isso, se vocês não sabem, isso aqui acho que é a quarta vez que eu tô gravando. É difícil isso, hein? Parece o meu maldito microfone. Eu acho que agora ele tá funcionando, finalmente. Eu fiz uma gambiarra louca aqui pra fazer ele funcionar. Ele vai roubar de mim o desgraçado. Então, eu fiz uma gambiarra louca aqui pra fazer ele funcionar. Eu acho que agora tá saindo direito. Porque ele tava saindo com um fone só. O som, minha voz tava saindo de um lado e a música tava saindo do outro. E isso fica ruim, né? Atrapalha. Eu acho que eu consegui dar uma arrumadinha só pro... Pro esse projeto. Acho que o som tá até melhor que antes. Não sei se eu vou conseguir fazer isso de novo. Arrumar desse jeito. Pode demorar um pouco. E vai roubar de mim também, desgraçado. Caramba. Roubar sete coins. E mais um minigame. Platform Parry. Nossa, esse aqui é os... Lembra os clássicos, Mario. Simplesmente pula. Pula na plataforma, pula. Pula na plataforma, pula. Pula na plataforma, pula. Tô tentando cantar, mãe. A musiquinha é legal. A musiquinha é igual do... De um outro jogo. Eles não tiveram muita criatividade pra música. Nossa, eu acho que conseguiu pegar legal ali as moedas. E eu tô dando sorte porque não tem nenhuma barreira na minha frente. Eu vou ganhar. Ha! Aquelas... É... Aquelas piramidezinhas que estavam ali no meio. Não tinha nenhuma na minha frente. Então eu só apertei pra frente e vai. Porque tem vezes que aparece uma... Essas aí você tem que mudar de direção. Isso é... É... Complicado. Pete vai lá também. Provavelmente vai querer roubar de mim também. Porque elas... É uma... Filha da... Uma progenitora... Que dá a vida na rua e... Não. Droga. Eu tentei fazer uma piada e não deu certo, tá? É isso. É, eu tentei fazer a piada da progenitora lá. Mas não deu certo, é... Droga. E o Bowser tá lá, né? Ele vai fazer um minigame esse desgramado. Ah é. Se vocês não quiserem ver o minigame dos... Dos... Do computador, né? Dá uma... Um... Uma comentada aí embaixo. Fala aí embaixo o que vocês querem ou não. Porque eu acho que dá pra cortar. Que chato, né? Ficar olhando isso. Você não faz nada. É ele que tá fazendo. Esse jogo aí você tem que rodar o analógico. Que por sinal é muito difícil no teclado. Como não tem analógico. Acho que nenhum jogo de... De analógico eu vou conseguir fazer aqui. E acho que ele vai ganhar. É. Yuhá! Pra você também. Beleza. E vamos ao minigame de verdade agora. Todo mundo. Treasure Divers. Esse é legal. Você não dá pra pegar tesouros. Porque Treasure é tesouros. E Drive Divers é... Nadadores. Eu acho. O negócio é pegar os do meio ali. Tomar cuidado com o tubo barão. Vamos pra lá. A estratégia é assim. Pega o negócio e vem pelo canto. Sobe aqui pelo canto. Que é de boa. Nossa, quem já conseguiu chegar lá em cima? Opa. Vem pelo cantinho. Pelo cantinho. Pelo cantinho. Eu acho que eu vou pegar todos esses grandão aqui. Olha. Espera um pouquinho. Vai pra lá. Beleza. Peguei mais uma. Ô, cacetada. Caramba. Como o computador é burro, meu. E tá no hard. Ele vai ferrar aqui. Eu vou pegar esse aqui. Pronto. Hehehe. Sai de mim. Aí. Foi. Caramba. Eles estão brigando com aquele ali. Hehehe. Caramba. Caramba. Como o computador é burro, às vezes. E no hard é difícil, até. Porque... É tenso. Hehehe. É tenso. Tenso. Hehehe. E outro chance time. Mas que caramba. Hehehe. Hehehe. Chance time. E eu de novo. Caramba. Que raiva. Beleza. Eu posso aceitar isso e meu coração continuar aberto. Hehehe. Referências. Referências. Não. Hehehe. Ai, ai. Bom. Beleza. Eu tô com bastante moedas. O que é bom. 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 Hehehe. E ele vai mudar lá. Esse não é bom. Porque o Luigi tá mais perto. Mas eu posso chegar lá. Vamos lá. Boa. Vou chegar antes do Luigi. Tá. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá. Vou descer aqui. Luigi, não anda. Não anda muito. Vai. Não anda muito. Vai. Por favor. Por favor. Beleza. Não. Droga. Ha. Não. Cacetada. Cacetada, tá? Crianças. Cacetada. Skateboard. Skamper. Esse é legal. Também. Tem que ficar apertando e pulando. Apertando e pulando. E apertando. Vamos lá. Vamos lá. Espero que não apareça o batendo no teclado. Ah. Não sei se tá pegando. Tá pegando? Ready? Go! Vamos lá. Isso aí é legal. Sai na frente. Luigi ficou pra trás. Tem que lembrar de pular. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Pulamos. Opa. Pulando mais um. Opa. Opa. Double pulo. Mais uma vez. Pulo. Quase bati ali. Mais uma vez. Pegar a moedinha. Todo mundo aí. Sincronizadinha. Pulo pequeno. Pulo grandão. Vai. E aí. Ui. Nossa. Pulei muito em cima. Agora vai. Vai. Aperta. 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 Vai. A última vez que eu fiz isso. Deu cães no meu dedo. Quem ganhou. Eu. Uhul. E aí. Demais. Demais. Nossa. Já tô com 110. Estamos em que turno? Cinco? Caramba. Tá bom. Vai. Cai no verdinho. Vai. Por favor. Por favor. Não. Maldito. Tá. Um. Um ou dois. Um ou dois. Ui. Tá. Não é tão bom. Mas também não é tão ruim. Na verdade é muito ruim. Mas. Sei lá. Hum. Tá. Eu tenho que pagar isso aí, né? Bowser Ballon Boost. É aquele que a gente fez de encher o balão. Quem perder. Quem perder. Perde 20 coins. Esse eu acho que eu. Sei lá. Vamos lá. Duas mãos preparadas. Vai. Vou concentrar agora. Não vou falar muito não. Beleza. Ganhei. 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 Então todo mundo perde 20 coins. Agora eu vou seluí de tira 10. Ou 4. Ou 8. Se fuu. Nosso coitado do Luigi. Não tem nada. Tá com 0 moedas e 0 estrelas. E toda vez que a gente volta ao início. A gente ganha 10 moedas do tiozinho aí. Do tiozinho da taroga de bandeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 2 e 1. Beleza. Vai ser um 2 contra 2. Eu e a Peach. Gypsy Divers. Aquele era o Sea Divers. Não. Treasure Divers. Ah. Não sei. Esse aqui é a mesma coisa. Só que agora. Mais fundo. Pegar mais tesouro. Seu nado. E um nada. E o outro. Pesca. Você. Tchau. Tchau. Tchau.